Agentes de uma unidade sócio-educativa passaram mal após uma refeição. A polícia investiga possível envenenamento. O sindicato que representa os agentes de segurança sócio-educativo e prestadores de serviços denuncia que seis agentes do grupo especializado teriam sido envenenados através do suco servido na hora do almoço, nesta unidade masculina de internação para menores infratores. Passaram mal no momento, foram levados à UPA, depois os que estavam melhores foram até a central de flagrante, registraram boletim de ocorrência. A gente queria muito que o delegado tivesse enviado o pessoal para fazer um exame de sangue, aliás, para depois a gente constatar o que foi, mas não foi enviado o pessoal para a UML. Os agentes foram hospitalizados na última terça-feira e já tiveram alta. O suco foi apreendido para ser periciado e descobrir qual substância teria sido colocada. Nós somos a empresa que fornece toda a alimentação para as unidades de internação. E uma funcionária disse que não podia falar sobre o assunto. Quem poderia falar com a gente com relação a esse possível envenenamento na alimentação enviada para a unidade de internação? Como é que eu posso falar com ela? Aí, eu vou ter que falar com ela para me dar uma resposta a você. Enquanto estávamos gravando, os representantes do sindicato dos agentes chegaram para fiscalizar o ambiente que fabrica as infeições, mas não conseguiram entrar para realizar a inspeção. A Secretaria de Estado e Prevenção à Violência de Alagoas informou através de nota que já identificou o possível autor do crime, que teria sido afastado pela empresa que fornece alimentos. A empresa Geoalimentos confirma que o motorista que fazia a entrega das marmitas foi afastado. A gente afastou o motorista porque, como os monitores, como a CEPREV disse, está sendo investigado e a única pessoa que levou o refrigerante, os sucos, as quentinhas para todas as unidades foi esse motorista. Então foi uma determinação da empresa Geoalimentos. Exatamente. Durante a gravação, novas denúncias foram apresentadas pelo sindicato à representante da empresa. Pedimos para conhecer a parte interna da empresa, mas a nutricionista proibiu. Nenhum de vocês são aptos para adentrar o estabelecimento, a não ser um órgão fiscalizador. O sindicato vai formalizar uma denúncia à vigilância sanitária. A gente quer, nesse momento, pedir que a vigilância sanitária acompanhe o dia a dia dessa cozinha, que é contratada pelo Estado para fornecer a alimentação do sistema socioeducativo, entendeu?